E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. E como todos já sabem galera, o São Paulo venceu vitória fora de casa e depois de 6 jogos conseguiu vencer uma partida por 1x0 com gol de Bruno Alves. Ainda no primeiro tempo, o único tempo em que o São Paulo também jogou em alto nível, caindo de rendimento no segundo etapa. E para a próxima rodada também, o nosso tricolor perdeu 3 jogadores. No caso o Hudson que sofreu o terceiro cartão amarelo, João Rojas também que sofreu um estiramento no seu joelho e dificilmente retorna aos gramados em 2018. E o goleiro Jean também uma noite excelente fazendo defesas importantes para a equipe do São Paulo, onde também era o seu aniversário. E no final da partida, o goleirão comemorou muito a vitória do nosso tricolor, sendo expulso pelo árbitro que entendeu que o goleiro fez gestos provocando a torcida do Vitória, gerando uma confusão. Vale lembrar que Jean era goleiro do Bahia, rival direto do Vitória, né galera? Com isso, na próxima rodada, o Lucas Ferre pode ter a sua chance na equipe do São Paulo. O Aguirre retorna em Cucidão. Lamentável a expulsão do arqueiro, sendo o melhor jogador em campo, na minha opinião. Com a vitória do São Paulo, podemos voltar a lutar pelo título, caso o Flamengo vença o Palmeiras jogando amanhã, jogando no Maracanã. E também ganhamos dos rubro-negros jogando em casa, no Morumbi. Mas o futebol e também o time ator no segundo tempo, não conseguimos enxergar a lugar nenhum. Como sempre, recuamos e tomamos em sufoco depois de marcar o gol da vitória. O São Paulo precisa conseguir se manter jogando em alto nível nos dois tempos. E depois de marcar o gol, continuar atacando a equipe adversária, para não sofrer na sua meta do seu gol. E mais uma vez, Aguirre terá a semana completa para treinar a sua equipe e enfrentar o Flamengo na próxima rodada. E falando em goleiros, o São Paulo está decidido em ir ao mercado, a comprar um goleiro de confiança para 2019. Nomes como os de Fernando Praes e Jair, o seu do Palmeiras e Walter, e também do Corinthians. E Cavalieri, que está sem contrato no mercado, surgirem como novas opções. E ainda, galera, ainda mais devido à sua idade avançada, o São Paulo procura outros nomes no mercado nacional. Diego Alves, né, galera, goleiro do Flamengo. E o Força, nos últimos dias, com uma possível contratação. O arqueiro vem com problemas com o clube e nem foi relacionado para o duelo deste sábado diante do Palmeiras. O São Paulo monitora também Martins Silva do Vasco. O goleiro vem embaixo no clube, mas é uma excelente opção para 2019. O arqueiro se destaca e pegando pênaltis e também fazendo defesas milagrosas. O nosso tricolor também vem dando oportunidades para as suas opções. E com a expulsão de Jean, Lucas Perna, galera, pode ter a sua primeira oportunidade diante do Flamengo. Será que a Gui Riscalo, goleirão, desculpa, revelado na base do nosso tricolor, e está no elenco há mais de um ano, galera, profissional aí, e ainda não teve a sua oportunidade, ou volta em Cusidão, depois já atua em mais de 45 partidas na temporada e não se firmou na meta do gol São Paulino. Na minha opinião, né, galera, chegou a vez aí de Lucas Perri que ia soltar o monstro e dar a jaula e quem sabe não sai mais da meta do gol São Paulino. Vale destacar que a Gui Riscalo também tem opções aí no mercado europeu. Em 2019 pode deixar o nosso tricolor. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre o assunto, se inscreva no canal, que sempre temos notícia do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!